Estou de olho nela A palavra é dela Estou de olho nela Não me importa E ela não me ode Não diga nada E não saiba que eu existo Do que eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é, enfim Contento só de ver ela passar Oba, lá vem ela Estou de olho nela